Olha o cara aí, meu! Falou, mestre! Você vai voar mais o drone e a gente? Não, o Daniel foi embora, mas ele falou que volta. Ele não foi embora, ele vai voltar. Ele vai voltar. Você foi também e voltou. Eu fui e começo, ó. Mas foi e bora. Continua. Carro voador. Já faz uma aterrissagem, ó. Não vai sair andando na rua. Tá, ó. Passa pra eles que a bateria acaba e só tem a pilastra. E aí, João, o que eu comprei do meu irmão, eu vinha até com chip. Vinha com o quê? Eu com chip de memória. Que louco! Acho que o cara esqueceu porque tinha uns fotos da por aí lá testando. E qual é a marca? E qual é a marca, sabe? Mas esse não vem com câmera, não vem com lá. Ah, eu vou ver se eu descolo um com câmera, mas vou tentar. A câmera que você falou, né? E você testa. Tá vindo na sua direção. Tchau. Tchau.